As imagens do crime são fortes. 6h15 da manhã desta sexta, num posto de combustível em Trindade. O Flávio Santana Pontes, a vítima, de 22 anos, aparece nesta foto horas antes de ser assassinada. O Randolfo Ramos Marcelli, 46 anos, autor, suspeito de ser o autor do homicídio, também aparece nesta foto momentos antes do crime. Estas fotos existem porque a polícia militar abordou os dois, um grupo de usuários de crack, bem aqui próximo, por volta das três horas da manhã. Com o grupo, eles não conseguiram encontrar a droga, por isso, todo mundo foi liberado. Horas depois, bem aqui nesse ponto, como mostram as imagens, a confusão começa. A vítima, o Flávio, ele pega uma vassoura e vai ali pra cima do Randolfo. Os dois rolaram no chão brigando, uma mulher que tá ali com eles até joga água nos dois, um outro homem ali com aspecto de idoso, ele tenta separar e ele inclusive acabou preso também. Eles tentam separar a briga e isso não acontece. Até que a confusão continua. O Flávio vai com uma vassoura ali de palha pra cima do Randolfo. Então, agora você nota a parte primordial dessa história. Quando a briga tá acontecendo, o Randolfo coloca a mão pra trás, ele tá bem ali naquele ponto, e ele pede algo para esta mulher que aparece no registro, que aparece no vídeo. A mulher, então, entrega o que seria a faca de serra que o Randolfo utilizaria já no momento seguinte para dar o primeiro golpe no Flávio. Ele acerta o peito da vítima. Logo depois, minuto seguinte, já com a vítima caída, bem naquele ponto ali onde está estacionado aquele carro agora, o Randolfo dá os golpes com um pedaço de concreto que ele achou no chão. Não satisfeito, para terminar o crime, ele bate com a cabeça da vítima no chão e o Flávio morre bem naquele ponto. Acionada, a polícia militar começa a procurar os suspeitos. Randolfo Ramos Marcelli. Randolfo Ramos Marcelli mora também aqui na região do Monte Sinai, em Trindade. Ele estaria indo pra casa, os policiais sabiam onde o Randolfo morava. E aqui, na rua Francisco Alves de Assis, no Monte Sinai, bem nesse ponto aqui, a polícia conseguiu abordá-lo. Logo após o crime, em flagrante, ele foi preso. A polícia, ele contou qual seria a motivação do crime. Randolfo disse que eles estavam ali utilizando drogas durante toda a madrugada e quando o dia já estava amanhecendo, o Flávio teria, o Flávio, jovem, 22 anos, teria chamado o Randolfo de velho. O Randolfo, que tem 43 anos. E aí o Randolfo teria falado, você vai ver então do que o velho aqui é capaz. Quando os policiais chegaram aqui e o prenderam, ele não demonstrou remorso, não demonstrou reação nenhuma. Foi encaminhado para o ETRIN, o Hospital Estadual de Trindade, passou pelo exame de corpo de delito e foi preso em flagrante. A gente espera concluir as investigações e espera também que o Randolfo permaneça preso, né, no decorrer de instrução criminal. Estas imagens exclusivas obtidas pela nossa reportagem mostram que a polícia militar conseguiu localizar e também prender em flagrante a mulher identificada como Cláudia. Ela é quem aparece nas imagens suspeita de ter fornecido a faca ao autor do homicídio. Mas um pequeno detalhe não passou despercebido do tino dos policiais militares que atenderam a esta ocorrência e rapidamente conseguiram prender todos os envolvidos. Observe bem nas imagens registradas ali no posto de gasolina. Já no momento em que o autor já estava terminando o serviço, entre aspas, um homem ali com a roupa meio rosa, a camiseta meio rosa, uma mochila grande nas costas, Charles Chambers, Rora Barros, Charles Chambers, Charles Chambers, vulgo CC, chega por trás e observe bem nas imagens, ele furta os celulares de autor e da vítima. Ele se esconde neste local, uma chácara aqui na rua Limbelino, também no setor Monte Sinai, onde o suspeito do homicídio foi preso. Aqui era o pedaço de uma chácara que hoje está abandonada. Aqui estava o CC, o Charles Chambers, que além de acompanhar ali aquele crime de homicídio entre usuários de crack aqui de Trindade, também acabou furtando o autor e a vítima já morta. Ele não foi muito longe. Como mostram as imagens, a polícia militar aqui esteve e também o prendeu. Flávio, a vítima, era um rapaz trabalhador. Se intitulava Magrão da Limpeza. Até pouco tempo trabalhava num supermercado conhecido em Trindade. Mas infelizmente, há pouco tempo, também andava com uma turma de usuários de crack da cidade. Deixou para trás uma filha bebê. A gente já tem nossos policiais empenhados em verificar qual é a situação desses usuários, identificar os traficantes que fornecem a droga para eles, para no futuro próximo, tomara, fazermos uma ação para, mais uma vez, dispersarmos esses usuários de drogas, que atualmente só ficam na região no período de outono.